Fiat também fala. Cada brother vai receber uma mensagem especial enviada pelo sistema de comunicação do ponto. Basta levar o telefone celular para dentro do carro e aguardar o recebimento da mensagem de texto ou SMS. Depois é simples. Você vai falar em voz alta OK ou apertar o mesmo botão no volante para receber sua mensagem única de texto. Todos ganham. E no domingo, o primeiro anjo do BBB8 vai dar a imunidade e um ponto para o seu abençoado. Chegou a mensagem, você fala OK para receber a mensagem. Nova mensagem. Ler agora. OK. Você ganhou um kit BBB. O que isso quer dizer? Eu ganhei um kit BBB. Posso sair? Posso sair? Pronunciar, um comando, ou diga ajuda. Ajuda. Tem uma nova mensagem SMS. Para ler agora, diga sim. Ou então, diga não, ou anular. Sim. Você ganhou mil reais. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL